Simbora 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 Ropa Puxa o água e dança Puxa o arre 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 Entrei no cara sagrado Marina da festa Refrutou histórias De heróis primais Do meu Brasil Chega no passo da terra Na dança da guerra Exaltam floresta É o tempo ancestral No meu país Os tambores A roupa Puxa o arre 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 As tribos reverenciam A chegada dos tuxauas Tuxauas Lida, já fez mestre feiara Pão luta as guerras O senhor das guerras Fala, ensina O povo todo troco Na vida é bonita, é geral Pão luta as guerras Quando o caribista o piaro Aqui chega de quebê É tapa, ó cara Alteia A fogueira sobre a lua Cheia Tuxaua Vai dançar Tuxaua